Olá, amigos da história! Estou de volta! Felipe Falcão, primeira formação, foi uma dupla sertaneja referência no gênero, tendo feito muito sucesso no final da década de 80, década de 90 e também nos anos 2000. Falcão, com uma voz grave, 1,88m de altura, foi o diferencial da dupla. A dupla emplacou vários sucessos em 24 anos de uma carreira brilhante, até que, infelizmente, no dia 18 de setembro de 2009, com apenas 53 anos de idade, Falcão veio a falecer. Juntos, por 24 anos, os goianos formaram uma das duplas de maior prestígio e tradição da música sertaneja. Mas o que realmente matou Falcão, uma das mais belas vozes do sertanejo? Ir para onde o vento foi, procura e conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. De branco e mágoa, não sabeu, não vê nós dois rolando pela cama fora, esquecendo só de impor o seu jeito de amar que eu aceito. E a saudade me aperta, a tarde fez essa paixão provocante, só me faz me desejar. Diz que não presta e mesmo assim me ama, se não pega na partida o meu carro é emburrado. Marcelo Justino de Moraes, o Felipe, nasceu em Jatai, no dia 14 de agosto de 1955. Antônio Rosa Ribeiro, o Falcão, nasceu em Morrinhos, no dia 15 de setembro de 1956, em Goiás também. Antes de o destino unir esses parceiros, Felipe trabalhou como verdureiro e caminhoneiro, mas sempre envolvido com a música desde os 12 anos, quando começou a cantar no grupo escolar. Felipe sempre buscou a realização na música participando de vários festivais. Falcão, por sua vez, formado em jornalismo, trabalhava como apresentador da TV Anhanguera, de Goiás, TV Globo, e apresentava concursos de música da região. E foi em um desses concursos onde Felipe participava como intérprete e Falcão como apresentador, que foram apresentados por uma amiga em comum. Logo ficaram amigos e Marcelo Moraes e Antônio Rosa descobriram a afinidade em cantar e compor juntos, ainda sem pretensão de fazer sucesso. Recebendo o apoio de amigos e da grande incentivadora Fátima Leão, a dupla gravou o primeiro álbum em 86, dando destaque para as músicas Por Amor Se Morre e Gosto da Felicidade, obtendo grande repercussão no estado de Goiás e resultando em inúmeras apresentações pela região. Em 1987, veio o segundo disco, gravado em São Paulo, e a dupla emplacou outros grandes sucessos, como Que Pena, Você É Isso, Homem Tem Que Ter Mulher, em todo o território nacional, este álbum atingiu a marca de mais de 300 mil cópias vendidas. A dupla, então, tornou-se referência até mesmo entre os cantores sertanejos e, juntos, emplacaram vários sucessos, como, por exemplo, Deixe Eu Te Amar, Por Favor, Hoje Não É Nosso Dia, Grito de Amor, Comitiva dos Solteiros, Vai Por Aí, O Milagre da Santa, Vou Mandar o Paulo Atrás, O Karate, entre tantas outras que fizeram parte desta brilhante dupla. Além de grande intérprete, Felipe reúne em seu histórico como compositor grandes sucessos gravados por artistas consagrados, como Bruno e Marrone, Edson e Hudson, Daniel, Guilherme e Santiago, Alexandre Pires, além do talento como produtor musical e outros cantores que gravaram suas músicas. Com certeza, Felipe e Falcão possuíram motivos para comemorar todo o grande sucesso, experiência e respeito adquiridos durante os 24 anos de amizade e trabalho junto. Infelizmente, Falcão veio a falecer no dia 18 de setembro de 2009, em Goiânia, vítima de uma erisipela que veio a causar uma infecção generalizada. A erisipela é uma doença dermatológica com alta incidência em idosos, merece atenção e deve ser tratada corretamente. De acordo com a dermatologista doutora Ana Paula Nardi, por ser uma infecção da pele que atinge a derbe e o tecido adiposo com inúmeros vasos linfáticos, seu controle e gravidade pode evoluir para uma infecção generalizada, o que aconteceu com o cantor Falcão. Geralmente, a doença é causada por micro-organismo, bactérias, do grupo A. Essas bactérias penetram na pele e mucosa por meio de um pequeno ferimento, como picada de inseto, micoses e trauma, sendo mais comum nos membros inferiores, pernas. Embora possa atingir outras partes do corpo, explica a especialista. Segundo a doutora, o tratamento é a base de antibióticos orais, repouso e elevação do membro afetado. Sendo assim, caso o cantor tivesse tratado da doença, tudo indica que ele estaria vivo. Fica aí o recado, tá com algum sintoma normal? Procure seu médico. Após a morte do parceiro, muito abatido com a morte de Falcão, Felipe parou de cantar por um período. E incentivado por fãs, amigos, parceiros e familiares, decidiu procurar um novo parceiro para dar continuidade à dupla. Almir Almeida de Oliveira, que integrava a dupla Frank Jordão, chamou atenção devido à semelhança, tanto do seu porte físico, quanto da voz com o antigo Falcão. Em maio de 2010, a nova formação foi apresentada pelo sertanejo Edson, no programa Rota Sertaneja. Você pode impor o seu jeito de amar, que eu aceito. A segunda formação durou oito anos. No dia 12 de abril de 2018, através de um comunicado oficial, foi anunciada a terceira formação da dupla Felipe e Falcão com o cantor Aurélio Bruno Santos, substituindo Almir Almeida de Oliveira, que decidiu se desligar da parceria, onde atuou com Falcão durante anos. Atualmente, a dupla Felipe e Falcão, terceira formação, segue fazendo shows e apresentando em diversos programas de televisão. A dupla Felipe e Falcão, primeira formação, reuniu doze CDs gravados e dois DVDs. O último trabalho lançado, Boteco, foi produzido pelo cantor Edson, da dupla sertaneja Edson e Hudson. Agora eu quero a sua opinião. Você acha que Felipe e Falcão, primeira formação, foi a melhor entre as três? Ou você prefere a segunda formação? Ou você prefere a terceira formação atual? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. A Ládio Especial, Felipe e Falcão, já é marca registrada aqui no nosso Mato Grosso. E aí, tudo bom? Olha, sempre bem, né? Sempre que a gente vem por aqui, os nossos corações ficam assim, alterados emocionalmente. A gente revê essa gente bonita, vocês que de repente, prestigiam o nosso trabalho, prestigiam a música brasileira. E a gente está muito feliz, pode acreditar. O brasileiro hoje, domina quase em tudo no Brasil, né? Pecuária, agricultura, e por que não dizer na música? Eu acho que a música do Centro-Oeste Brasileiro é belíssima. Eu acho que a música do Centro-Oeste Brasileiro é belíssima. E este foi o vídeo de hoje. Obrigado pela companhia. Se você gosta de história sobre dupla sertaneja, deixarei agora na tela final uma playlist completa com muitas duplas sertanejas e cantores sertanejos. Este foi o vídeo de hoje. Estou indo embora. Você já sabe, não é? Eu voltarei! Estou indo embora. Estou indo embora. Obrigado.